Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Patrocínio. Vamos começar a atividade 1 do 9º ano de matemática. Vamos começar da questão 1. Essa primeira questão se refere a conjuntos numéricos e pede para que complete usando o símbolo de está contido, contém, não está contido, que tem um traço cortado e não contém, também tem um traço que corta o C ao contrário. No item 1, ele vai pedir para relacionar o conjunto dos números inteiros com o conjunto de números racionais. O conjunto dos números inteiros é o conjunto de números positivos, negativos e o zero, e o conjunto de números racionais. A dica é a abertura fica sempre para o lado do conjunto maior, essa abertura aqui, sempre para o lado do conjunto maior, que é um conjunto maior do que Z, que é o conjunto de números das frações, e Z é o conjunto de números negativos, positivos e o zero. Então, Z está contido em Q. Então, Z é subconjunto de Q, também pode ser lido desse modo. Vamos observar o item 2, que é Q, a relação entre Q e N. Observe que Q é o conjunto maior, então, a gente já sabe que a abertura está voltada para o Q. O conjunto Q é muito maior do que o conjunto N. O N é um subconjunto de Q. O N é subconjunto, o N é o conjunto de números naturais, zero, um, dois, três, os positivos e o zero, que é subconjunto, o N é subconjunto de Z, que Z, além de incluir o zero e o conjunto de números positivos, ele também tem os números negativos. E Z é subconjunto de Q. Então, Q, que é o conjunto de todas as frações, mas ela acrescenta também os números negativos, os zeros positivos, e os números naturais, o zero e todos os números positivos. Então, vamos observar aqui o item 3, N, que é um conjunto menor do que Z. Então, a gente já sabe que a abertura vai ficar em Z, porque ele é conjunto maior do que N. Observe que Z é um conjunto maior do que N. Isso vai indicar que N está contido em Z. Então, esse é o símbolo de está contido em Z. N. Esse aqui é o símbolo de contém. Q, conjunto de números racionais, contém o conjunto de números naturais, ok? Q, números racionais, contém o conjunto de números naturais, N. Então, N está contido em Z. N é subconjunto de Z. A gente pode ler também assim. Aqui, a mesma coisa, a abertura está para o conjunto Q, com relação ao N, né? Q é um conjunto muito maior do que o conjunto N, não é? E N é subconjunto de Q. Observe, então, que a gente vai escrever que N está contido em Q. N é subconjunto de Q. Então, a gente já operou, a gente está contido e contém. A dica é sempre que a abertura está para o conjunto maior. Agora, vamos enumerar. Essa é a escrita matemática de como a gente pode escrever os números. E aqui a gente tem um detalhe bastante, um conjunto numérico. Na verdade, a gente pode... A gente tem uma dica bastante interessante aqui. A leitura desta parte aqui, né? Ela é do centro para a esquerda e do centro para a direita. Vamos ler totalmente aqui. São X pertencentes ao conjunto de números naturais, ou seja, os números que pertencem ao conjunto de números naturais. Essa barra inclinada significa tal que... E essa leitura é do centro para a esquerda, do centro para a direita, né? Então, tal que o X seja maior... Observe que a abertura aqui... Essa abertura sempre significa a palavra maior. Maior, que é menos 2. E menor... Observe que vamos do centro para a direita. Menor ou igual... Essa barra aqui embaixo significa menor ou igual a 3. Então, a gente quer os números que pertencem ao conjunto de números naturais, que sejam maiores do que menos 2, ou seja, menos 1, 0, 1, 2, todos que estão mais à direita. E os que são menores ou iguais a 3. Observe que no conjunto de números naturais, a gente não tem o menos 2. Eles são só... Ele começa no zero, né? Então, a gente vai ter que começar esse conjunto aqui. Esse conjunto vai ser igual ao conjunto do zero. Observe que a gente não pode botar nenhum negativo, porque a gente está nos naturais. O 1, o 2, e aí sim a gente tem que colocar o 3 nesse conjunto aqui, nessa numeração desse conjunto. Porque ele aparece esse igual aqui. Vamos fazer o próximo aqui, o item 6. O item 6, ele diz o seguinte, x pertencente a z. Agora sim, o conjunto de números inteiros, ele pode comportar os números negativos, além do zero e dos positivos. Então, para a gente enumerar esse conjunto aqui, observe que são x maiores do que menos 2 e menores ou iguais a 3. Então, a gente vai fazer o seguinte conjunto numérico. Vai enumerar o seguinte, vai ser o menos 1. Mas, professor, por que você não botou o menos 2? Porque ele é só maior do que menos 2. O menos 1 é maior do que menos 2. Ele é menos negativo do que o 2. O menos 1. O zero na sequência. Então, a gente tem o 1, o 2 e o 3. Mas, por que foi incluído o 3? Foi incluído o 3 porque aparece essa barra aqui embaixo. Quer dizer, menor ou igual a 3. Então, entra o próprio 3. Agora, vamos ver o item 7. x pertencente ao conjunto de números naturais, tal que o x seja maior do que 5. Ora, x maior do que 5 nos naturais, eu vou começar a listar pelo 6. Por que pelo 6? Porque não tem a barrinha de igual. Então, os maiores do que 5 nos naturais são 6, 7, 8 e nunca vai terminar. Vai ser infinito à direita. Vai ter o 9, o 10, o 11 e nunca vai terminar. Basta a gente botar os três pontinhos indicando que vão existir mais infinitos números para cá. Agora, a gente quer o x pertencente ao conjunto de números naturais, tal que eu observo que essa barra aqui, inclusive, está em pé. não está mais inclinada, como eu estava falando. Mas, tanto faz, significa a palavra tal que. E a leitura aqui continua sendo do meio para a esquerda e do meio para a direita. Então, x maior do que 3 e os números menores do que 10. x menor do que 10. Então, números que estão entre 3 e 10. Então, vamos pegar o conjunto de números naturais, todos positivos. Aqui não temos problema algum. Mas, nós vamos começar do 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós vamos parar no 9. Por que nós vamos parar no 9? Porque não tem o sinalzinho de igual, ok? Esta nona questão, ela traz o x pertencente a n asterisco. Esse asterisco aqui, ele diz que é o conjunto de números naturais que não entra o número zero. Então, tal que, essa barra em pé, a gente sabe que essa barra em pé significa em português, tal que, tal que o x seja menor ou igual a 7. x menor ou igual a 7. Ora, os números que são menores ou igual a 7 no n asterisco vão ser o seguinte, ó. Ele vai revelar o conjunto dos menores ou igual a 7. O zero não entra, mas entra o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o próprio 7 que entra. O 7 entra por causa desta barrinha aqui, ó. Menor ou igual a 7. Então, tem que ser igual a 7. O zero não entra por conta deste asterisco. Vamos seguir. O item 10 diz, x pertencente ao conjunto de números naturais, tal que ele seja maior ou igual a 4. Esse igual aqui vai dizer que nós temos que enumerar, fazer a numeração desse conjunto, incluindo o número 4. Então, 4, os maiores do que 4 são. E maiores ou iguais, então, 4, depois os maiores deles. 5, 6, 7, e aí não vai terminar, né? São infinitos números naturais que são maiores ou iguais a 4. E agora nós temos os números aqui com a letra M, tanto faz a letra que a gente usa. M pertencente aos naturais, tal que esse M aqui seja menor do que zero. E não inclui o próprio zero. Mas não tem nenhum número natural que seja menor do que zero, né? Então, esse conjunto pode ser escrito aqui como vazio, com essa representação, ou essas duas chaves, um abrindo e outro fechando, também vazio. Conjunto vazio e conjunto vazio, pois não há nenhum número menor do que zero no conjunto de números naturais. O conjunto de números naturais são todos os positivos, né? E o próprio zero, aquele que é, na verdade, os negativos. Não tem número negativo em números naturais. O item 12 são os números pertencentes agora a Z, que é o conjunto de números inteiros, que são os positivos, os negativos e o zero, que são menores do que zero. Aqui, sim, a gente consegue colocar os negativos. E eu vou começar o infinito à esquerda, vou dar alguns negativos exemplares, começando com o menos 3, menos 2, o menos 1, e vou parar no menos 1. Por que eu paro no menos 1? Porque ele quer menor do que zero. Então, todos esses aqui são menores do que zero. E não inclui o próprio zero. Ok? Então, esse resultado aqui. Vamos para o item 13. O item 13, nós temos o K pertencente a Z asterisco, tal que K seja maior do que menos 2 e menor do que 2. Observe que Z asterisco aqui são conjuntos de números inteiros sem o zero. E a leitura aqui continua sendo do meio para a esquerda, do meio para a direita. K maior do que menos 2 e K menor do que 2. Ora, os números que são maior do que menos 2, a gente vai ter que colocar o menos 1. O zero não entra, porque nós estamos no Z asterisco, então, nós passamos para o próprio 1. E o 2 também não entra, porque ele tem que ser menor do que 2. Então, a gente encerra o conjunto aqui, somente com esses dois elementos. E ele quer aqui os K, no item 14. O K pertencente a Z, ao conjunto de números inteiros, 2, aqui na verdade é K, né? K que seja menor ou igual a menos 1. Ora, os conjuntos de números inteiros, os K pertencente aos conjuntos de números inteiros, que são menores ou iguais a menos 1, todos que são menores do que eles vão ser, incluindo o menos 1, a gente vai pegar aqui, infinito à esquerda, vou dar exemplarmente aqui, o menos 5, menos 4, o menos 3, o menos 2, e aí nós temos que incluir o próprio menos 1. Esses são todos os menores ou iguais a menos 1. Então, é isso. A gente conclui aqui a primeira atividade de matemática do nono ano, o exercício 1, o item 1. Nós ficamos por aqui. Sou professor Carlos Patrocínio. Até a próxima! O exercício 1 12 15 20 16 16 26